E à noite é o fim da ceia, uma canteia para nos bailar. Um ladrão do meu amor, aquele traidor não me quer falar. Com o objetivo de relembrar os mais velhos e mostrar aos mais novos uma importante tradição do mundo rural, o Largo da Junta de Freguesia de Linhais da Beira transformou-se numa eira e foi o palco de uma desfolhada à moda antiga, organizada pela Junta de Freguesia de Linhais da Beira, com a colaboração do grupo de cantares Os Salgueirinhos e o grupo de concertinas de Linhais da Beira. Esta iniciativa veio de ideias de senhoras, resolvemos dinamizar um bocado a Linhais da Beira porque achamos que isto está um bocado morto e precisamos e gostamos de ver a Linhais da Beira com gente. A ideia foi retratar um bocadinho uma tradição do povo que é a desfolhada de milho que aqui na nossa zona até agora não tem sido feita e portanto foi uma das ideias que surgiu em assembleia, numa reunião de assembleia e portanto foi retratar um bocadinho a época do milho, o cultivo do milho. Portanto fizemos aqui uma exposição com alguns objetos relacionados com a maceira, a peneira e por aí fora e foi também retratar um bocadinho lá fora, como tiveram a oportunidade de ver, a desfolhada e também malharam o milho, portanto um bocadinho à antiga, como é óbvio, um bocadinho com o tempo não tivemos a oportunidade de fazer em frente ao castelo, teria sido o espaço ideal para esta atividade. Estes folhadas aconteciam no final de setembro ou no início de outubro. Depois de retirar a espiga da planta, grupos de mulheres e homens dispunham-se à volta do milho em ambiente de festa e confraternização. É muito importante a gente voltar a ter os nossos costumes, porque portanto, para relembrar um bocado às pessoas mais velhas, os tempos antigos e não só, e aos jovens também para saberem e para ficarem a saber o que antigamente era a vida da aldeia. Os jovens participavam nas desfolhadas na esperança de encontrar o milho-rei ou a espiga vermelha. A pessoa que encontrasse o milho-rei dava beijos e abraços às pessoas que compunham a roda. Esta era uma prática em que os rapazes se aproveitavam para se aproximar das raparigas. Maria do Rosário Pires seguiu as pisadas dos avós e ainda nos tempos de hoje utiliza o moinho para moer o milho e transformá-lo em farinha para confeccionar as típicas papas de milho. Eu sou neta de uma senhora que foi moleira que trabalhou os moinhos da aldeia há muitos anos e a minha mãe depois também trabalhou. Eu não tenho nada a ver com os moinhos, mas tenho muito a ver com estas raízes. E então, com a minha avó eu aprendi a função toda, tanto da moagem como do trabalho depois em casa, com o pão, as papas e na nossa casa usava-se papas de leite e havia uma outra que a gente fazia, chamávamos papas gordas, que era com a chouriça de bofe ou das partes ensanguentadas do corpo. E eu aprendi com a minha avó, trouxe as papas de carne, porque há uma prima minha que trouxe as de leite. E é assim, trouxe as papas, o pão de mistura que é as trigas milhas e uns biscoitos que nunca tinha feito, mas experimentei e estão muito bons, também com farinha de milho. Depois da desfolhada foi demonstrada a malha do milho, com o típico mangoal ou malho, mas a força foi tanta que aconteceram alguns imprevistos. A desfolhada do milho foi uma autêntica festa, acompanhada por uma pequena feira de produtos locais, por cantares e músicas tradicionais. Fica o balanço positivo para esta primeira desfolhada do milho em Linhares da Beira. Fica o balanço positivo para essa semana. Fica o balanço positivo para essa pessoa. Fica. Obrigado.